Consumindo vinagre durante a refeição, reduz o pico de açúcar, insulina e triglicérides no sangue. E parece funcionar particularmente bem naqueles que são resistentes à insulina, um dos sinais de progressão para diabetes tipo 2. Não surpreende que o consumo de vinagre com refeições foi usado como medicina popular para o tratamento de diabetes antes dos remédios para diabetes serem inventados. Muitas culturas têm aproveitado este fato, misturando vinagre com alimentos de alto índice glicêmico, como o arroz branco no Japão, por exemplo, para fazer sushi, mergulhando pão e azeite balsâmico no Mediterrâneo, uma variedade de pães com fermentação natural em toda a Europa que causam menos picos de açúcar e insulina no sangue. E você pode fazer o mesmo com batatas brancas cozidas, adicionando vinagre antes de esfriá-las para fazer salada de batatas. Adicionando vinagre no pão branco não apenas gera respostas mais baixas de açúcar e insulina no sangue, mas aumenta a saciedade, a sensação de estar satisfeito após uma refeição. Se você comer três fatias de pão branco, você pode ficar um pouco satisfeito. Mas em menos de duas horas, não apenas você estará tão faminto como antes, mas na verdade, terá mais fome e estará menos saciado do que antes. Mas se você comer a mesma quantidade de pão com um pouco de vinagre, você sente duas vezes mais satisfeito e até duas horas depois, você ainda estará se sentindo quase tão satisfeito como se você tivesse acabado de comer as três fatias de pão. Mas este notável aumento e prolongamento de saciedade precisou de quase duas colheres de sopa de vinagre. Isso é muito vinagre. Acontece que mesmo pequenas quantidades de vinagre, como duas colheres de chá em uma refeição, pode reduzir significativamente o pico de açúcar no sangue de uma refeição com carboidratos refinados, como uma rosquinha e suco neste estudo. Então, você poderia comer um pouco de salada ou mesmo apenas adicionar vinagre a um pouco de chá com limão, já que são apenas duas colheres de chá. Ou não coma a rosquinha com suco e apenas coma um pouco de aveia com frutas vermelhas. E se você consumir vinagre todos os dias durante meses? Pesquisadores do Arizona State randomizaram pré-diabéticos para beberem uma garrafa diária de suco de vinagre de maçã, meia garrafa na hora do almoço, meia garrafa no jantar. Ou tomar um comprimido de vinagre de maçã, que eles praticamente consideraram como um placebo, já que a garrafa continha duas colheres de sopa de vinagre e os dois comprimidos equivaliam a cerca de um terço de uma colher de chá por dia. Então, eles estavam comparando cerca de 40 colheres de vinagre do suco com duas colheres de vinagre em comprimidos por 12 semanas. Isto é o que aconteceu. Com a bebida de vinagre, o açúcar no sangue em jejum caiu em uma semana. O quão significativo é uma queda de 16 pontos? Um ajuste simples na dieta, uma colher de sopa de vinagre duas vezes por dia, funcionou melhor do que os remédios líderes como o glucofage e a vândia. Este efeito do vinagre é particularmente notável quando o custo, acesso e toxicidades associados a medicamentos farmacêuticos são considerados. Então, é mais seguro, mais barato e mais eficaz. Não é de se admirar que tenha sido utilizado medicinalmente desde a antiguidade. Curiosamente, mesmo a pequena quantidade de vinagre em forma de pílula pareceu ajudar um pouco. Isso é surpreendente. E não, o estudo não foi financiado por uma empresa de vinagre. E sobre o uso de vinagre a longo prazo, onde realmente importa, em diabéticos? Eles foram divididos aleatoriamente em três grupos. Duas colheres de sopa de vinagre duas vezes por dia, no almoço e no jantar. Dois picles por dia, cada um dos quais contendo cerca de meia colher de sopa de vinagre. Ou uma pílula de vinagre duas vezes por dia, cada uma contendo apenas 1,16 avos de uma colher de chá de vinagre. Então, não é uma surpresa que a pílula não funcionou, mas os picles também não funcionaram. Talvez uma colher de sopa por dia não seja o suficiente para diabéticos. Mesmo assim, o vinagre teve um resultado impressionante, porque a maioria dos diabéticos estava com a diabetes controlada por medicamentos. E ainda assim, se percebeu um benefício adicional por meio do vinagre. E ainda assim, se inscreva no canal.